Fala galera, aqui é o Raulzinho do Tadjass. Estamos aqui em Nova York, uma das minhas cidades favoritas para visitar. E por que não matar um pouco da saudade do Brasil aqui no restaurante brasileiro? Vamos aí? A gente sente falta de muita coisa, né? A gente está sempre ocupado com treino, basquete, mas acho que a família, a comida, os amigos é o que eu mais sinto falta. A primeira vez que eu pisei como um jogador da NBA para jogar no Madison Square Garden, acho que com certeza ficou marcado, né? Eu gosto de passear na Times Square, gosto de conhecer restaurantes, sempre vou em restaurantes brasileiros que acho que aqui tem uma variedade boa. Pão de queijo. Não podia faltar, né? Pão de queijo. Tá bem, tá bem caseiro. Tá bem gostoso. É caldo de feijão. Uma couve. Essa foto foi no Luso, em Bauru. Eu lembro que nessa época a gente tinha festivais, né? Que a gente jogava acho que o dia inteiro basquete e jogava várias categorias diferentes. Então meu irmão mais novo também estava. Essa aqui, eu nem lembro onde que foi, mas minha família inteira fala dessa foto, né? Que eu com três, quatro, já estava arremessando com a mão a forma do arremesso certa. Essa aqui é do time da Caldense. Eu sou esse aqui. E meu irmão é esse aqui do meio. Lembro que foi na época que meu irmão começou a treinar, só que não tinha time na minha idade, então eu tinha que jogar com os mais velhos. Essa aqui foi em Rio Claro, num treino da seleção. E aí eu tirei essa foto com o varejão. Eu sonhava em alcançar tudo que eu estou alcançando agora, mas acho que nunca imaginava que eu ia estar jogando com ele, né? Joguei contra ele aqui na NBA, joguei com ele na seleção. Outra surpresa. O meu avô tinha na casa dele, que era um pedaço, um negócio de madeira com vários pregos, e a gente brincava com a moedinha, nem lembrava. Tá vendo? Já tá no sangue. Meu avô sempre foi muito competitivo, ele sempre foi muito focado no que ele queria. E isso eu acho que eu aprendi dele, que eu sou um cara que, sem a dedicação que eu tenho, eu não chegaria onde eu cheguei. Então chegou o meu prato principal aqui. Colhi uma fraldinha com a couve que não pode faltar e um purê de mandioca. Tá certo? Tá. Gostoso, obrigado. Ah, brigadeiro aí. Gostoso. Então é isso aí, pessoal. Deu pra matar um pouco a saudade do Brasil. Foi bom conversar com vocês e até a próxima. Eu não sei tocar isso aqui não, velho. Tá bom, já. Tchau. 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 Tchau.